Oi minha gente linda, tudo bem? Tô de volta com mais um passo a passo pra vocês de uma linha que quanto mais eu uso, mais eu gosto. E agora eu vim trazer pra vocês a resenha da linha completa da Cabelo Manteiga, a Labela Liz. Essa linha linda que tá aparecendo aí pra vocês e já adianto que é uma linha que cumpre tudo que promete, tá gente? Já tem aqui no canal a resenha separadamente só da máscara. E agora a Labela Liz lançou o shampoo super hidratante e o Levin também da linha Cabelo Manteiga. Gente, vocês sabem que eu já cansei de dizer aqui no canal o quanto eu gosto dos tratamentos da Labela Liz. Porque eles investem não só em marketing, em aparência que é linda, os cheiros assim, as fragrâncias dos produtos são maravilhosos. Mas eles investem também na fórmula. A fórmula é sempre muito bacana. E quem testa comprova, assim, o quanto a fórmula é bem pensada, é rica e faz bem, de fato, pros cabelos. Então eu vou começar falando um pouquinho, gente, do shampoo. A linha, o shampoo e o Levin veio com o mesmo cheirinho da máscara, que tem aquele cheiro maravilhoso de perfume. Lembra muito alguns perfumes da Lancome. É um cheiro doce, muito chique, muito gostoso. O shampoo tem suavemente esse cheiro, agora o Levin, parece que esse cheiro veio concentrado no Levin. Eu usei hoje no cabelinho do Murilo pra ele ir pra escola e conforme ele passava, assim, eu senti o cheiro de longe. Maravilhoso esse cheiro, pra quem gosta de produto de cabelo com perfume gostoso, se joga nessa linha. Porque além de maravilhosa, assim, excelente resultado pro cabelo. E não, eu não estou exagerando, falando, gente, um pouquinho do shampoo. O shampoo, ele é peroladinho e ele limpa bastante os fios, dá bastante brilho, mas não é aquela limpeza que deixa o fio super ressecado. É uma limpeza hidratante mesmo. Ele é também enriquecido com óleos, os mesmos óleos que contém no Levin e na máscara, tá? Além de usar no meu cabelo, usei no cabelinho do Murilo o shampoo e se deu super bem, deu bastante brilho e suavidade pro cabelo dele. A palavra-chave pra descrever essa linha, eu acho que é a suavidade, assim, que todos os produtos dão nos fios. Então eu lavei o meu cabelo por duas vezes com o shampoo, tirei bem o excesso de água e vim aplicando a máscara. E ela simplesmente derrete o cabelo, assim, ela deixa o cabelo muito emoliente. Conforme a gente começa a aplicar, ela é daquele tipo de máscara que espuma, tá? Mas, assim, durante a aplicação mesmo, o enluvamento, uns 5 minutinhos ali depois da aplicação, o cabelo já começa... Eu até mostrei aí pra vocês, o cabelo já absorve e começa a brilhar, fica aquele brilho da nutrição mesmo. Essa linha, ela é toda bem nutritiva, mas ela tem uma pegada de hidratação muito forte pela suavidade, pelo toque macio e pela leveza. O cabelo fica uma pluma de leve com essa linha, gente. Uma coisa que eu quero ressaltar é que a minha raiz ainda está alta, tá? Eu ainda não fiz a escova progressiva. Então, eu deixei a máscara agindo 15 minutos, tá? O tempo de ação que vem aqui descrito pelo fabricante é de 5 minutinhos, mas eu sempre deixo um pouquinho mais. Eu gosto de ficar 10... tem um pernelongo me mordendo aqui, gente. Eu gosto de ficar de 10 a 15 minutos, eu acho excelente pro cabelo. Após os 15 minutos, enxaguei, tirei bem o excesso de água com a toalha novamente e vim aplicando o Livin, tal, o Livin Cabelo Manteiga. Ele não vem descrito aqui na embalagem que ele é termoprotetor ou termoativado. Eu vou até entrar em contato com o pessoal da Labela Liz pra ver se ele protege do calor do secador. Ele só promete, assim, selar o tratamento, né, após todo o tratamento, shampoo, máscara, ele promete o selamento dos fios. Mas ainda assim, eu apliquei ele no meu cabelo, ele é bem mais molezinho, mais aquoso. Deixo o cabelo muito, muito desembarassado mesmo. E depois fiz a secagem do meu cabelo, tô usando a escovalizadora que me ajuda bastante. E o resultado, gente, sério, se usando somente a máscara, eu já tinha o resultado, assim, uou, nossa, que tudo. Eu vou deixar o link da resenha da máscara aqui abaixo ou no card pra que vocês vejam. Mas o Levin e o shampoo deu aquela potencializada, deu uma diferença a mais, um pouco mais de suavidade, um pouco mais de leveza. O cabelo, gente, fica muito leve, olha isso. O Wilton não é de elogiar o meu cabelo e hoje, assim que eu terminei de secar o cabelo, ele olhou assim e falou, hum, tá bonito, isso é raro, tá? E, de fato, sabe aquele produto que deixa a estrutura do fio mais suave e mais fininho? É isso que essa máscara faz. Parece que, sabe aquele fio bem lisinho, que chega a ser fininho, cabelo de bebê? É assim que eu sinto o meu cabelo. E, particularmente, esse tipo de máscara são as minhas favoritas. Eu não gosto muito daquelas máscaras que deixam o meu cabelo grosso. Eu sei que eu preciso uso delas, porque eu tenho muita química e, sim, eu faço uso delas. Mas eu acho que essas máscaras que dão uma aparência de cabelo mais fininho, deixam o fio mais bonito e com aparência de mais liso também. Essa máscara, ela ajuda a diminuir o volume, ajuda a diminuir o frizz também. Ela contém, na formulação, várias manteigas. Manteiga de cacau, manteiga de manga, manteiga de karité. Então, ela é, ela tem essa pegada forte, sim, de nutrição, mas eu sinto muito forte a hidratação. Não posso deixar de mencionar isso, tá? Olha a suavidade. Eu acho que dá pra ver aí em vídeo, né, gente? Quanto cabelo tá suave ao toque. Já mando vídeo sem mim. Quem pega no cabelo da gente, logo sente. E quem chega pertinho, sente o perfume. Porque o livinho veio bem concentrado dessa fragrância. É muito gostosa. Muito cheiroso mesmo. Parece perfume da Lancome, gente. E queria aproveitar pra deixar um beijo super especial pro pessoal da Labella Liz, que tá sempre mandando as novidades aqui pro canal. E a gente ama. Muito obrigada ao pessoal da Labella Liz, sempre. Pelo carinho, pelo respeito. Amei demais e recomendo muito, gente. Pensa numa linha boa, bonita, barata e cheirosa, tá? Vou deixar os links para compra aqui abaixo, tá? É só abrir aqui o box de informações e acessar os links. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa dica. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.